Outra economia é possível, uma economia que pense na eficácia, na eficiência, na produtividade, mas que tenha como foco exatamente a inclusão e a promoção social, a promoção dos seres humanos. A PEC de número 69, que é exatamente a inclusão da economia solidária dentro do capítulo de economia da lei maior de nosso país. Tenho muito orgulho de quando o primeiro ministro do trabalho, em 2003, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ter criado a superintendência de economia solidária no âmbito do Ministério do Trabalho. No momento em que o mundo aumenta as desigualdades, que concentra-se renda, é necessário que nós tenhamos uma visão de outra abordagem no desenvolvimento das nações e outra abordagem no mundo dos negócios, no mundo das empresas. E eu acho que a economia solidária cumpre muito esse papel. Parabenizando o trabalho do autor, o senador Jacques Wagner, o senador Alessandro pela relatoria, e fazendo uma observação aqui interessante para quem nos assiste em casa. Um exemplo típico que eu sempre dou para caracterizar a importância da economia solidária é o que nós temos no banheiro, shampoo, sabonete, tudo que a gente usa todos os dias, que pagam royalties para multinacionais. Nada contra de multinacional ter sabonete e shampoo. Agora, sabonete e shampoo, a gente a vida inteira está ainda pagando royalties para produtos simples que são produzidos ou produzíveis a nível local, com capilaridade, com conhecimento muito maior das características locais e regionais do país. Eu acho que é um desequilíbrio bastante grande. E este projeto certamente abre um caminho largo para a economia solidária em todos os produtos. Em produtos do nosso uso mais diário, mais diuturno, em que a gente vai poder interagir muito mais, gerar muito mais emprego, gerar muito mais oportunidades próximas de nós.